A pesquisa mostra, é ponto em que o Lula vai melhor, algum destaque. Entre quem avalia negativamente a gestão do Bolsonaro, claro, 75% para 76%, oscilou um ponto. Entre os que vivem no Nordeste, 61% para o Lula, antes eram 56% no levantamento. Quem tem renda mensal de até um salário mínimo, os mais pobres, 55% agora, 56% no levantamento anterior. Ele se mantém com uma alta taxa aí. Nas residências em que ao menos uma pessoa receba o auxílio do governo federal, que era a grande aposta do Bolsonaro. 55% agora contra 50% da anterior. Então a percepção de que o Lula ganha espaço entre quem está recebendo o auxílio. Pessoas com ensino fundamental, ficou onde estava, 55% agora, 54% na rodada anterior. Católicos, 52% agora contra 50% na anterior. Toredo falava de investir nesse público, no último programa especial que a gente fez. Entre pretos e pardos, 50% agora, 47% no levantamento anterior. Onde que o Bolsonaro vai melhor? Segmentos. Óbvio, entre quem acha a gestão dele ótima ou boa. 82% contra 79% em 5 de setembro. Ou seja, convertidos ali, é para isso que ele fez o 7 de setembro. Os evangélicos, ele oscilou dois pontos positivamente, está com 48% agora, tinha 46%. Entre os que vivem na região sul, 41% agora, tinha 39% na semana passada. No centro-oeste, 39% agora, tinha 40% na anterior, ou seja, está onde estava antes. Manteve os 36% entre os homens. E entre quem tem ensino médio, ele segue com 35%. 5%.